Essa história aqui não tem graça nenhuma, mas me falaram pra contar ela aqui, então eu vou contar. Tava andando eu e uns amigos meus lá na Faria Lima, né? Nós saímos de Taquera pra ir lá na Faria Lima, mas eu não lembro o que a gente tava fazendo, não. Eu lembro que meus amigos tava bebendo. Bom, eu não tava porque eu não bebo, né? Enfim. Aí apareceu dois policiais, um marombado com os braços da grossura de um tronco. Fiquei até com tesão, mas tinha uma cara de professor de informática velho e o outro parecia o Vin Diesel. Se bem que qualquer careca que eu vejo eu sempre falo que parece o Vin Diesel e às vezes não tem nada a ver. Aí eles falaram... Encosta todo mundo na parede aí. Aí todo mundo encostou na parede, né? Botou a mão na cabeça, enfim, até aí normal. Um dos meus amigos que tava lá no dia, sempre que ele saía de casa, ele carregava uma pedra no bolso dele. Uma pedrinha marrom pequenininha, sabe? Tinha alguma coisa a ver com a religião dele, sei lá, a pedra devia trazer boas energias, eu não sei. Era uma pedra que ele tinha, a pedra tinha mais ou menos o formato da silhueta de um Metapod. Sabe aquele Pokémon ou Metapod? Não sei se falar isso é blasfemar contra alguma cultura ou religião, realmente não é a minha intenção fazer isso. Mas a pedra tinha o formato de um Metapod. Daí os policiais mandaram a gente esvaziar os bolsos e se tivesse alguma droga eles falaram que era pra jogar no chão. Até aí normal, né? Ninguém tava com nada e todo mundo passa por isso. Só que nessa hora, esse meu amigo da pedra, que era provavelmente o mais bêbado ali do momento e tava sem muita noção do volume da voz, tava com a pedra no bolso e quando ele esvaziou deixou a pedra cair no chão sem querer. Aí ele foi pegar a pedra no chão e o policial tava vendo de longe e achou que a pedra fosse alguma droga. O policial olhou pra ele e falou assim, ô moleque, não é pra pegar de volta não, deixa isso aí no chão. Mano, não sei o que aconteceu com meu amigo não, véi. O cabra ficou com uma raiva, uma raiva daquelas bem expressiva, sabe? O cara só levantou, olhou pro policial e falou bem assim, mas é a minha pedra, mano! Véi, nessa hora eu não aguentei não, bicho. Eu tava naquela mesma situação do outro vídeo de você querer dar risada no momento em que você não pode ficar com cara de idiota. Já vi muito cracudo, mas nunca vi um cara tão bravo por causa de uma pedra.